Cri, 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 canta o grilo para sua namorada Cri, 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 a canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 canta o grilo para sua namorada Cri, 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 a canção que escreveu pra sua amada Olha que legal, o grilo veio hoje participar da nossa atividade. Olha que bonitinho, vocês conhecem o grilo? A atividade de hoje, ela sugere para que a gente brinque com a brincadeira Cadê o Grilo? Ai, Tia Valéria, não dá para brincar. Eu estou sozinha na minha casa com a minha mamãe e com o meu papai. A gente não vai poder brincar agora com os amiguinhos na escola. Mas, quando tudo isso passar, a gente vai brincar bastante. Então, a Tia Valéria preparou um vídeo bem legal, onde mostra para vocês como se brinca. E aí, todas as perguntas aqui do livro relacionado à brincadeira, vocês vão poder responder com o vídeo, ok? Então, está perguntando lá na atividade, quantas crianças participaram da brincadeira? Aí, vocês vão lá no vídeo e vão contar. Ai, Tia Valéria, sei lá, participaram oito crianças. Eu vou registrar o número oito. Ou seja, vocês vão contar as crianças do vídeo e vão responder aqui na atividade, ok? Agora, a gente vai para a atividade da página quarenta e dois. Que também, vocês vão perceber que na atividade do Grilo, as crianças se formam em fila nessa atividade também. Então, nós temos quatro funções para que vocês exerçam. Primeiro, pinte a roupa da primeira criança. Então, eu vou olhar na minha fila. Vou contar quantas crianças tem primeiro, né, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, eu tenho uma fila de treze crianças. Na atividade, você está pedindo para eu pintar a roupa da primeira. Olha lá quem está na frente, ó. Acharam, né? Facinho. Vou pintar a roupa da primeira criança. Segunda missão. Marque com X a última criança. Vou olhar lá na minha fila, ó. Qual é a última criança que está lá atrás? Achei! É o último da fila. Vou fazer um X. Número três. Circule a criança que está, ó, na décima segunda posição. Ai, Tia Valéria, não sei o que é isso. Décima segunda posição. Eu só contei até treze. Não sei. Quando nós voltarmos para a escola, a Tia Valéria vai explicar tudo direitinho sobre os números ordinais. Eles se organizam em ordem. Então, aqui, a gente vai fazer de forma que vocês já sabem, né? Que vocês sabem quanto representam, ó, treze, doze, que a gente já fez nas outras atividades, ok? Então, vamos lá, ó. Circule a criança que está na décima segunda. Observem que é o número doze. Então, a gente vai lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Achei! Vou circular. Número quatro. Escreva a posição que o menino de boné ocupa. Vamos lá, contar. Achei o menino de boné. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Todo mundo lembra do número oito, né, galera? Neste tracinho aqui, ó, eu vou colocar o número oito. As quatro missões foram cumpridas com sucesso. Mas vocês estão vendo este quadradinho aqui, ó? O enunciado diz assim, para que a gente desenhe no quadro uma situação em que a gente precisa de fila. Então, vamos lá lembrar de como a gente fazia na escola. Quando a gente saía da sala, a gente saía como? Em fila. Quando nós íamos escovar os dentes, nós formávamos filas. Então, nós temos um monte de situações. Quando a mamãe vai no banco, vai no mercado, vai em qualquer outro lugar, ela precisa se organizar em forma de fila. Então, vocês vão desenhar dentro deste retângulo uma situação em que a gente precisa, ó, de fila. Ok? Próxima atividade. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de alto e baixo. Ai, tia Valéria, já sei o que é alto e baixo. Mas vamos dar uma revisadinha? Então, aqui eu trouxe, ó, dois exemplos para vocês. Eu trouxe uma pilha de blocos alto e uma pilha de blocos, ó, baixo. Observem a diferença. Qual das duas pilhas é que tem mais blocos? Óbvio, tia Valéria, que é essa aqui. Ela está mais alta. A atividade pede justamente para que a gente identifique, ó, quem é alto, quem é baixo. Então, com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão fazer o que a atividade pede. Então, está dizendo aqui, ó, um monte de missõezinhas que vocês vão ter que cumprir. Assim como a gente aprendeu aqui na escola. Ó, viram que legal? Muito difícil? Não, né? E eu vou deixar um beijo para vocês. Que vocês façam com muito capricho e qualquer dúvida me chamem, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.